Oi pessoal, eu sou o Miguel Chainha, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e o assunto de hoje ainda é o Pittsburgh Pro com Alex Cambroneiro, o cara que venceu a Classic Physique na sua estreia na Classic Physique. É pessoal, é verdade, talvez o pessoal que está aqui no canal, acostumado, já um público mais aprofundado no esporte, conhece o Alessandro Cambroneiro, o Alex Cambroneiro, ele compete, vem competindo há muitos anos na 212 e esse ano ele resolveu trocar para a Classic. O que acontece? Ele é um cara alto, ele tem 1,70m, então é um cara que tem uma estrutura grande, um frame grande para 212. E ele compete com 195, 196 libras, então ele tem aí pelo menos 18, 20 libras, uns 9 quilos para ganhar, para chegar no topo do limite de peso na 212. Acontece que ele acha que se ele ganhar esse peso todo, ele não vai ficar com um físico bom e perde as linhas e tudo mais. Ele competiu já na 212 durante alguns anos, ganhou 4 títulos profissionais na 212, ficou em 8º lugar no Olimpia ano passado. E quando é comparado com caras maiores, fica evidente a falta de volume, fica evidente que ele tem um físico muito estético, muito bonito, cinturinha fina. A coisa engraçada no físico dele é a cabecinha torta, ele sempre está posando assim, meio torto. Eu achava que era charme no começo, mas eu vi, parece que algum problema que ele tem, não sei dizer muito bem, ele está sempre desse jeito. E agora ele decidiu, ele sabia que esse peso que ele compete, é um peso da Classic, permite que ele vá competir na Classic Physique. E ele fez no Pittsburgh, ganhou o primeiro show, já garante e vale para o Mr. Olympia. E com esse tipo de físico, com essa qualidade, com essas linhas, cintura estreita, quadrispes muito bons, costas muito boas, vai ser com certeza mais um cara favorito ao título, vai ser mais um atleta que vai trazer emoção para essa classe, que vem renovando o nosso esporte, que vem trazendo empolgação, que vem trazendo renovação e vem trazendo emoção para que a gente vá assistir o Mr. Olympia. A Classic Physique é uma classe que eu gosto muito, é uma das mais empolgantes realmente, está renovando, está mudando a cara do bodybuilding, está trazendo, não vou dizer que está trazendo físicos clássicos de volta, aquela coisa toda, mas traz físicos melhores, traz físicos que são segurados por um limite de peso, no qual os caras não precisam ter uma pressa absurda de crescer, então eles conseguem crescer mais devagar, eles não se mostram tão grandes assim, então eles trazem físicos que são sim volumosos, mas que tem proporção, que tem simetria, que tem uma cintura fina, que tem um aspecto em V, um aspecto em X, muitos cortes e muita separação muscular, então é uma categoria muito bonita de ver, é uma categoria onde a gente tem profissionais, caras que chegam bem secos, então a gente tem físicos fantásticos para assistir. E o Alex Cambroneiro é mais um cara que se junta a essa lista e é mais um cara que dá trabalho no Olympia este ano. Somando isso, no Pittsburgh Pro, vem um brasileiro, Caio Bonfim competindo. E o Caio trouxe um físico muito bom, acabou com a quarta colocação, conseguiu pontos para a briga pela Olympia, e eu espero que ele continue nessa briga, que ele continue melhorando ainda mais, para que a gente possa ter também mais um brasileiro em breve competindo no Olympia e dando alegria para a gente, permitindo que a gente tenha mais pessoas para torcer ali no Olympia, vai ser muito legal. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim e aguardo vocês na próxima. Até mais, pessoal!